Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, Os 13 Princípios para o Sucesso Em 1908, nos Estados Unidos, Napoleon Hill, na época, um repórter de uma revista de negócios, conseguiu uma entrevista com Andrew Carnegie, um imigrante de origem pobre que superou todas as adversidades e construiu um gigantesco império industrial nos Estados Unidos, mudando o rumo da história e tornando-se a segunda pessoa mais rica que se tem registros. Andrew Carnegie acreditava que, tanto o seu enorme sucesso quanto o sucesso de outras pessoas não era fruto do acaso, mas sim o resultado de uma série de atitudes e de características em suas mentalidades que, ao serem identificados, seria possível consolidar e criar a ciência do sucesso. Uma ciência prática que qualquer pessoa no mundo poderia estudar e aplicar para obter sucesso, criar riquezas e transformar a vida. Foi assim, então, que surgiu a missão de Napoleon Hill. Entrevistar, analisar e estudar profundamente mais de 500 dos maiores líderes, empreendedores e inventores de todos os tempos, incluindo Henry Ford, Thomas Edison, JP Morgan, o próprio Andrew Carnegie e John D. Rockefeller, o homem mais rico da história. O objetivo de Napoleon Hill era bem claro, descobrir quais eram os comportamentos e características responsáveis pelo sucesso extraordinário e pelas colossais riquezas dessas pessoas. Então, após mais de 20 anos de pesquisa, Napoleon Hill revelou o grande segredo e a fórmula de sucesso dessas pessoas em seu livro, o clássico Quem Pensa Enriquece. Com base em sua longa e minuciosa pesquisa, o autor reuniu, sintetizou e colocou à disposição de qualquer um o conhecimento necessário para atingir os níveis mais altos do sucesso profissional, do crescimento pessoal e das grandes riquezas. Pensamentos se tornam materiais Todo poder de realização e os frutos que advêm dele são originados de um simples acontecimento, uma ideia. Os pensamentos se tornam extremamente poderosos quando se juntam a um propósito e a uma vontade implacável em materializar esse desejo. O resultado disso tudo é o surgimento de uma oportunidade. Porém, você deve ter em mente que uma oportunidade, por melhor que seja, não é garantia de sucesso. Os fracassos e desafios fazem parte do caminho. Na realidade, os fracassos podem ser apenas obstáculos que exigirão crescimento e mudanças e que trarão aprendizados, tornando a vitória cada vez mais próxima para aquele que consegue se levantar, aprender e persistir. Uma boa ideia é a semente do sucesso, e para colher os frutos, você precisará compreender e aplicar os treze passos da ciência do sucesso. Lembre-se sempre que você é o capitão de sua alma, você é o mestre de seu destino. Passo número 1 – Desejo Um forte desejo, bem definido, é o que move uma ideia e dá força a um propósito. Ele é o fator gerador do planejamento, da execução e da força de vontade no caminho para o sucesso. Fixe em sua mente exatamente a quantidade de dinheiro que deseja ou qual objetivo quer alcançar. Seja o mais específico possível, pois há um motivo psicológico para isso. Determine o que está disposto a dar em troca por aquilo que quer, afinal, não existe nada de graça. Estabeleça uma data bem definida de quando irá alcançar esse seu objetivo. Crie um plano definido e entre em ação o quanto antes, quer você esteja pronto ou não, pois é a ação que gera a excelência, e não a excelência que gera a ação. Pare de perder tempo e comece a agir. Escreva uma declaração clara, concisa e poderosa de seus planos, do quanto deseja obter, o seu limite de tempo, o que deseja dar em troca e qual será o seu plano de ação para conquistar seu objetivo. Leia a sua declaração em voz alta duas vezes todos os dias, antes de dormir e logo após se levantar pela manhã. Toda vez que ler a sua declaração, tente imaginar e sentir como se já possuísse aquilo que tanto deseja. Experimente esse poder. Deixe sua imaginação alimentar a energia de seu espírito. Visualize e sinta a vitória. Passo número 2. Fé e confiança. A fé é indispensável para o sucesso. Seu poder é tão grande que ela pode simplesmente materializar seus pensamentos em grandes maravilhas ou em terríveis desastres. A fé é o combustível dos pensamentos e desejos. Repita para si mesmo seus objetivos e acredite no poder de seus pensamentos, pois eles são os responsáveis pela concepção e materialização de suas conquistas. O azar não existe, mas sim impulsos subconscientes de natureza negativa e destrutiva. As pessoas presas à pobreza e ao fracasso são, em última análise, os criadores e mantenedores de sua própria realidade. Os pensamentos misturados com sentimentos e emoções funcionam como um imã para outros pensamentos similares ou relacionados a eles. Treine sua mente, repita seu propósito e seus planos em sua cabeça, forçando seus pensamentos a focarem no sucesso e no caminho que você deve trilhar. É essencial dar antes de ganhar ou receber. Os negócios mais lucrativos são aqueles que mais entregam valor às pessoas, pois trabalham com o mercado e para o mercado. Passo número 3. Autossugestão Você é o senhor de seu destino, portanto, aprenda a controlar, treinar e utilizar o poder de seu subconsciente. Visualize os resultados, sinta o momento de sua vitória todos os dias e lembre-se do poder do pensamento positivo. Faça uso das emoções, sinta a felicidade e o sucesso desde a concepção de sua ideia. Repita para si mesmo diariamente seus objetivos. Leia sua declaração todas as noites e todas as manhãs. Ensine sua mente a acreditar em suas conquistas. Utilize imediatamente a energia de inspiração assim que seu cérebro a colocar à sua disposição. Abuse do poder de seu subconsciente e não seja um escravo da ideia de esperar pelo momento certo. Haja antes que seja tarde demais. Passo número 4. Conhecimento especializado O conhecimento geral, aquele que obtemos nas escolas ou no dia a dia, não gera riquezas. É o conhecimento especializado que cria grandes fortunas. Na verdade, ser instruído e possuir diversos diplomas não quer dizer muita coisa quando o assunto é sucesso e riqueza. Pelo contrário, o mercado está cheio de pessoas instruídas que estão quebradas. O que gera grandes resultados são pensamentos inteligentes com propósito que são transformados em ações. Quanto maior for o foco em seu objetivo e quanto maior for o seu conhecimento relativo à sua jornada e à sua atividade, maiores serão as suas chances de sucesso. Trace um plano de ação de como adquirir a maior quantidade de conhecimento especializado necessário e coloque-o em prática. Torne-se um especialista. Adquira domínio naquilo que você faz. Busque as mais variadas fontes de conhecimento. Torne-se um apaixonado pelo aprendizado. Afinal, nunca é tarde demais para estudar, crescer e aprender. Preste muita atenção neste passo, porque ele talvez seja o mais importante de todos. Se você entender e aplicar esse passo da forma correta em sua vida, você irá evoluir em um ano o que normalmente demoraria 10 anos. E isso é o que separa aqueles que alcançam o sucesso daqueles que não. Agora vamos seguir para o próximo item. Mas, devido à enorme importância do conhecimento especializado, no final deste vídeo, eu irei destrinchar os principais pontos deste passo e irei lhe mostrar detalhadamente como você pode tirar grande vantagem do conhecimento especializado de maneira prática e inteligente e começar a aplicá-lo hoje mesmo em sua vida. Passo número 5. Imaginação. A imaginação é onde são moldados os planos criados pelos seres humanos, onde impulsos e desejos tomam forma e se transformam em ações. Force seu consciente a trabalhar pelo poder de seu desejo. Use a sua vontade proveniente de sua imaginação como combustível criativo. Abuse desse seu poder de criar e imaginar. Seu poder de criação pode ser desenvolvido pelo uso. Utilize toda a sua experiência e todo o seu conhecimento adquirido para criar ideias e planos. E não se prenda à ideia de ter que surgir com algo totalmente novo. Você pode simplesmente pensar em algo de sucesso que já exista e torná-lo maior e melhor. Passo número 6. Planejamento organizado. Ninguém é capaz de atrair grandes fortunas sem a cooperação de outras pessoas. Você deve se aliar a um grupo de quantas pessoas achar necessárias para a criação e execução dos seus planos. Nessa aliança, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros em troca da colaboração deles. Todos buscam alguma forma de compensação pelo trabalho. Deve haver harmonia entre os membros do grupo. Caso contrário, ele estará afadado ao fracasso. A liderança é essencial. E os principais atributos para obtê-la são Por outro lado, as principais causas do fracasso da liderança são Incapacidade de organizar detalhes Recusa em executar tarefas próprias de cargos abaixo do seu Expectativa de pagamento pelo que sabe e não pelo que faz com o que sabe Medo da concorrência Falta de imaginação Egoísmo Descontrole Deslealdade Énfase na autoridade da liderança E ênfase em títulos Passo número 7. Decisão Ser resoluto é uma característica comum daqueles que atingem os mais altos níveis Ter o poder de tomar uma decisão rapidamente e sustentá-la com firmeza É uma das ferramentas mais importantes no caminho para o sucesso Pessoas que tomam decisões de forma devagar e indecisa Com tendência a mudá-las com rapidez e frequência Não conseguem alcançar o sucesso e acumular riquezas Isso acontece muitas vezes porque elas acabam perdendo oportunidades Ou simplesmente são incapazes de sustentar os seus planos Os maiores vilões na concretização do seu desejo São a procrastinação e a tendência de se deixar levar pela opinião dos outros Mantenha seus pensamentos e ideias consigo e com seu grupo de influência Seja fiel a si mesmo Lembre-se que modéstia e silêncio são virtudes de pessoas sábias E tenha a coragem e a firmeza para tomar as decisões necessárias Pois você terá que lidar com muitas delas em seu caminho A força de vontade e o desejo, quando combinados corretamente, formam um par perfeito Entre os elementos necessários para a construção de uma grande fortuna A persistência é um dos mais importantes A falta de persistência é um dos principais motivos das pessoas fracassarem A intensidade do seu desejo dita a sua capacidade de persistir Portanto, a falta de perseverança é o sinal de um desejo fraco A persistência é um estado de espírito E por isso, pode ser cultivado Se você tem dificuldade em persistir, siga as quatro chaves da persistência Primeiro, tenha um propósito bem definido Que esteja apoiado em um desejo ardente de realização Segundo, tenha um plano definido de ação contínua Terceiro, possua uma mente blindada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras Incluindo aquelas provenientes de parentes, amigos ou conhecidos E quarto, faça alianças amistosas com uma ou mais pessoas Que lhe encorajem a seguir tanto o seu plano de ação quanto o seu propósito Passo número 9 O poder da mente mestra O poder é essencial para ter sucesso na acumulação de dinheiro Os planos se tornam inúteis se não existir poder para transformá-los em ação O conceito de poder pode ser definido como conhecimento organizado E inteligentemente direcionado Que possibilita a transformação do desejo em sucesso e riqueza Unir-se a outras pessoas para trabalhar Especialmente com aquelas que complementam os seus pontos fortes e fracos É uma excelente ideia O esforço organizado acontece por meio da coordenação dos esforços de pessoas que trabalham por um objetivo definido Em espírito de harmonia Uma maneira inteligente para obter poder de forma duradoura é pavimentar o seu caminho com conhecimentos organizados Continuar pobre é bem fácil porque a pobreza não precisa de planos Por outro lado, para enriquecer é necessário muita organização e planejamento, sustentados por um desejo ardente A felicidade está no ato de realizar e não apenas em possuir O desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos Pois envolve a perpetuação da espécie, a manutenção da saúde e o potencial de transformação da mediocridade em genialidade Impulsionado por esse desejo, o ser humano é capaz de desenvolver as mais variadas e poderosas capacidades Como coragem, imaginação, persistência, força de vontade e criatividade Encontre o plano de pensamento que lhe fornecerá palpites e ideias inestimáveis por meio desse impulso A energia sexual pode ser fonte de transmutação de pessoas medíocres em gênios O subconsciente é constituído de maneira semelhante a uma rede de arquivos Como se fossem partes de um fichário Ele trabalha dia e noite, retirando força da verdadeira inteligência para poder funcionar Não se pode controlar inteiramente o subconsciente Mas isso não impede de conseguir utilizar boa parte de seu enorme poder Você deve, voluntariamente, entregar e inserir o plano ou ideia no seu subconsciente Para que ele possa se tornar concreto Segundo Napoleon Hill, existem sete principais emoções positivas Com as quais devemos envolver e preencher os nossos cérebros Desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança O subconsciente pode se alimentar de pensamentos positivos Então desenvolva o hábito de cultivá-los Atrapalhar ou colaborar com o poder de seu subconsciente é uma escolha sua O ser humano é tão grande quanto a medida de seu próprio pensamento Marco Aurélio, o filósofo imperador romano, certa vez disse A nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela Passo número 12 O cérebro Segundo o autor, o nosso cérebro funciona como um aparelho de rádio Emitindo e recebendo vibrações de pensamento Sendo assim, todo o cérebro humano é capaz de captar as vibrações Transmitidas por outros cérebros humanos Quando estimulada para um alto grau de vibração, a mente torna-se receptiva a pensamentos externos E este processo funciona através das emoções, sejam elas positivas ou negativas O subconsciente é a estação transmissora do cérebro, pela qual são emitidas as vibrações de pensamentos Por outro lado, a imaginação é o aparelho receptor, pelo qual é captada a energia de pensamentos O seu cérebro possui cerca de 10 trilhões de neurônios E eles são responsáveis pela sua imaginação, pensamentos e vontades Sendo assim, sua mente pode captar e assimilar todo tipo de conhecimento referente a ganhar dinheiro e gerar riqueza O segredo é sintonizar o cérebro na frequência correta e alimentá-lo com emoções e pensamentos positivos É pelo sexto sentido que a inteligência infinita irá se comunicar Essa é a porção do subconsciente que se chama imaginação criadora Ou seja, é através dela que as ideias, os planos e pensamentos passam por nossas mentes Esses lampejos criativos são o que chamamos, muitas vezes, de pressentimentos ou intuições É com o auxílio do sexto sentido que você será avisado sobre perigos iminentes a tempo de evitá-los E é também por meio desse sentido que você vai saber identificar e aproveitar, no momento apropriado, as oportunidades que surgirão em seu caminho Ter a sensibilidade para conseguir perceber e compreender o sexto sentido é uma das características presentes em todos os indivíduos de grande sucesso e riqueza Ao longo da história, o sexto sentido foi capaz de realizar milagres nas artes, ciências e nos negócios de todas as espécies Os seis fantasmas do medo O medo é apenas um estado de espírito Existem seis combinações de temores básicos que assombram a humanidade desde os tempos mais antigos Para o sexto sentido funcionar adequadamente, você precisa eliminar completamente o medo de seus pensamentos Lembre-se que a indecisão é a semente do medo As seis formas mais frequentes do medo são O medo da pobreza O medo da crítica O medo da doença O medo de perder o amor de alguém O medo da velhice E o medo da morte Os medos são comuns e até justificáveis Mas alguns deles podem criar raízes e atrapalhar toda a sua vida Aquele que tem a mente tomada pelo medo Pode destruir as suas chances de agir com inteligência Arruinando tanto o seu sucesso como o sucesso de pessoas à sua volta Você deve controlar sua mente e alimentá-la com impulsos e pensamentos positivos Para alcançar o sucesso, é necessário possuir paz de espírito e um sentimento de felicidade Ao administrar os seus pensamentos, você estará sob o controle de seu destino Agora que você já conhece os treze passos para atingir o sucesso e criar riquezas Como também os seis fantasmas do medo Como eu havia lhe prometido, vou voltar ao passo 4 Que talvez seja o mais importante de todos O conhecimento especializado Pare por um momento e pense em quantas pessoas existem no mundo que se formaram Por exemplo, em uma faculdade de marketing ou de publicidade São milhares e milhares de pessoas, não é mesmo? De forma geral, todas essas pessoas aprenderam basicamente os mesmos conceitos Com uma modesta variação por conta das diferentes faculdades E se você parar para pensar, isso não faz ninguém se destacar Não faz ninguém se tornar um profissional fora de série Afinal, todos os anos, milhares de pessoas saem com uma formação bem semelhante Agora digamos que, neste mesmo exemplo Você decidisse ler os 50 melhores livros sobre marketing já lançados Escutasse centenas de podcasts sobre o assunto Assistisse a milhares de vídeos sobre o tema Fizesse dezenas de cursos online E acompanhasse diariamente os principais nomes desse mercado no mundo Seja sincero consigo mesmo O que você acha que aconteceria em sua vida? Desta maneira, é quase inevitável que você se torne um grande especialista no assunto E obtenha um conhecimento muito superior e diferente De todas aquelas pessoas que apenas fizeram uma faculdade convencional Você provavelmente saberia mais do que 99,9% das outras pessoas Imagine a dimensão dessa vantagem em sua vida O meu intuito aqui não é gerar polêmica E nem lhe dizer que faculdade não vale a pena Ou que todas as faculdades são iguais Mas sim, mostrar a poderosa lição que Napoleon Hill quis passar com este princípio Acontece que a quantidade de pessoas que está realmente disposta a buscar conhecimento especializado Por conta própria Estudar profundamente os assuntos Manter a disciplina Se especializar com base em conteúdos não formais de alto valor E de forma autodidata É simplesmente minúscula Além disso, ninguém irá ler os mesmos livros Escutar os mesmos podcasts Fazer os mesmos cursos online Assistir aos mesmos vídeos E acompanhar os mesmos players de mercado que você Ao fazer isso em sua área de especialização Você criará uma identidade própria Com muito conhecimento agregado E um mix de pensamentos que farão você se tornar um profissional incomparável Com uma visão única e com um pensamento totalmente diferente E até superior ao convencional É verdade que você pode até atingir um nível sênior como funcionário Fazendo uma boa faculdade Um bom MBA E se dedicando durante seu horário de trabalho Mas você muito, muito dificilmente será um ponto fora da curva Um outlier fazendo apenas isso O sucesso exige algo a mais O sucesso exige transformação interior Fazer faculdade, infelizmente, não é mais um diferencial Pois milhares e milhares de outras pessoas aprendem exatamente a mesma coisa que você Independente de sua área de atuação Só para você ter uma ideia 32% dos atuais bilionários no mundo nunca nem frequentaram uma faculdade E no Brasil, o número de bilionários sem curso superior é ainda maior 46% E é exatamente isso o que Napoleon Hill quer dizer com o passo 4 O que vai fazer você se destacar e vai impulsionar sua trajetória É a sua sede pelo aprendizado E as fontes em que você obtém esse conhecimento É exatamente esse acúmulo de conhecimento agregado de alto valor Que irá permitir a sua transformação em uma pessoa fora da curva O que é essencial para o sucesso e a riqueza Mas há um ponto muito, muito importante nesse passo para nós brasileiros E nós não podemos mais negar isso Para ter grande vantagem neste passo, você precisa aprender inglês Pois existe uma infinidade de conhecimentos e ideias para serem explorados nesse idioma A verdade é que a grande maioria dos conteúdos de alta qualidade não formais do mundo Está disponível em inglês Sejam livros, artigos, pesquisas, vídeos, cursos, podcasts Enfim, basicamente tudo E infelizmente, ou felizmente para aqueles que já falam inglês e podem aproveitar essa oportunidade Os conteúdos de extrema qualidade demoram muito para serem traduzidos E pior, muitas vezes eles nem sequer chegam aqui E eu falo isso até por experiência própria Saber inglês irá abrir muitas portas em sua vida Fará você enxergar diversas novas oportunidades E lhe dará acesso a uma infinidade de conteúdos inéditos de altíssima qualidade e valor Quando um conhecimento começa a ser amplamente divulgado no Brasil É porque quem tinha que fazer sucesso com esse conhecimento já o fez Em outras palavras, já é tarde demais Quem chega antes, bebe água fresca Essa é uma lei universal Se você quer ter sucesso, então você precisa aprender a beber direto da fonte E isso serve para qualquer nicho de atuação Empreendedorismo, medicina, engenharia, computação, marketing, nutrição e etc Seja qual for a sua área, os conteúdos de maior qualidade e variedade estarão em inglês Assim como a maior parte dos melhores especialistas no assunto de seu interesse Também estarão disponíveis nesse idioma Inclusive, eu mesmo sou um exemplo vivo deste princípio Eu só criei os meus dois canais no YouTube E hoje vivo disso, devido ao fato de eu saber inglês Há alguns anos, enquanto consumia conteúdo de qualidade no YouTube Eu encontrei um canal norte-americano que estava fazendo grande sucesso na internet Ao apresentar resumos de livros em formato de animações Eu vi aquilo como uma grande oportunidade E imediatamente decidi replicar o modelo de negócios aqui no Brasil Hoje, o Ilustradamente, meu maior canal, possui mais de 820 mil inscritos no YouTube E o Instante possui mais de 120 mil E tudo isso só aconteceu porque eu consegui aproveitar a oportunidade no momento certo E a verdade é que nada disso seria possível se eu não tivesse uma enorme paixão De querer estar sempre aprendendo algo novo E obviamente, se eu não soubesse falar inglês A boa notícia para você que não sabe inglês Ou que gostaria de aprimorar o domínio no idioma E, é claro, que gosta de livros de não-ficção É que eu conheço a solução ideal para você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo De maneira inteligente Aprender inglês enquanto mergulha nas principais ideias dos livros A solução para isso é o aplicativo Idiomos O Idiomos disponibiliza diversos resumos de alta qualidade de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal Em um formato específico para você aprender inglês São textos e áudios em inglês com tradução simultânea Para que você tenha o melhor dos dois mundos A proposta deles é que você consiga aprimorar as suas habilidades essenciais em inglês Tanto a escuta, quanto a leitura E ganhe vocabulário no idioma Enquanto aprende os principais ensinamentos de grandes best-sellers de não-ficção É uma solução dois por um Você irá aprender inglês enquanto consome muito conteúdo de alta qualidade Pois eles extraem e compilam as principais ideias e ensinamentos dos livros E os disponibilizam nos resumos Em texto e áudio Que podem ser consumidos em apenas alguns minutos Para você ter ideia Este resumo do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill Que você acabou de assistir Foi retirado do aplicativo da Idiomus Este é um ótimo exemplo da qualidade do material que você irá encontrar por lá O aplicativo é completo e conta com uma versão premium E uma versão gratuita Eu consegui com eles um link para você Espectador do Instante Que busca atingir os níveis mais altos do seu desenvolvimento pessoal Possa testar a versão completa do aplicativo por 7 dias grátis Não há absolutamente nenhum custo e você nem precisa cadastrar um cartão de crédito Eu realmente recomendo que você baixe o aplicativo e leia algumas das resenhas lá disponíveis Pelo menos nesses primeiros 7 dias Sejamos sinceros, você não tem nada a perder Pelo contrário, experimente e você irá se surpreender com o quanto de conhecimento você pode adquirir em apenas alguns minutos Enquanto aprende inglês de maneira natural Vou deixar o link para você testar o aplicativo na descrição e nos comentários abaixo Agora, vamos ao resumo final Resumo final Agora você já conhece todos os 13 passos mais importantes para obter grande sucesso e construir fortunas Então, é hora de colocar em prática a ciência do sucesso Deixe as desculpas de lado e se esforce ao máximo para alcançar seus objetivos Os passos de Napoleon Hill foram testados por milhares de pessoas ao redor do mundo Que comprovaram que eles realmente funcionam Quando você começar a pensar em enriquecer Você irá observar que a riqueza surge da combinação de um desejo ardente Uma ideia, um propósito, um determinado estado de espírito E, obviamente, do acúmulo de conhecimento especializado de alto valor Com os meios e segredos apresentados na Ciência do Sucesso, de Napoleon Hill Você será capaz de alcançar o sucesso e conquistar a riqueza em sua vida E, obviamente, do acúmulo de alto valor E, obviamente, do acúmulo de alto valor